Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila e tô aqui pra gente começar mais um vídeo. Bom, gente, hoje é o primeiro vídeo de vocês dirigindo junto comigo, comigo habilitada, entendeu? Passei na prova hoje, minha CNH digital já chegou pra mim, já tô podendo dirigir. E aí meu pai resolveu dar uma volta aqui comigo hoje pra, enfim, né, pra me deixar andar. Essa é a verdade, pra você me deixar andar na cidade aí depois. É, vamos ver se você tá realmente aprovada, porque eu sou mais chato do que os avaliadores, né? Não, os avaliadores. Pois é, então vocês vão acompanhar isso junto comigo hoje, tá aí lá pra casa do meu namorado, Pedro. Mas antes a gente vai passar lá no meu cursinho, porque meu pai quer fazer esse caminho comigo do cursinho, entendeu? Pra me deixar ir pra lá depois. E aí depois a gente vai pra casa do meu namorado. Então vocês vão acompanhar tudo comigo, bora! E deixa seu like, se inscreve no canal, vem comigo. Vamos ver o motorista, cuidado o motorista, viu? Continua dirigindo, presta atenção no trânsito, motorista. Ai, eu suei aqui agora pra pegar essa faixa. Esse carro aí já tá todo amassado, bichinho. Pois é, mas e aí? E até agora, pai? Até agora tá indo tudo bem. Porque, pai, esse é o caminho que eu vou fazer, entendeu? Sim. E agora? Como é que é aqui? Eu não sei. Gente, eu não sei chegar lá. Continua, claro que você sabe. Puta merda aí, ó, 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 ó. Situações reais de trânsito, tem que fazer o quê? Frear. Frear, né? Ai, gente, é difícil nessas horas. Ó, já pega um trânsitozinho bom pra dar aquela batizada. Nossa, mas tá um trânsito bom mesmo, viu? Porque tá com tanto trânsito hoje, sábado, é sábado. Ah, tem obra ali, né? É hora de almoço no sábado e tem obra, por isso. O problema é esse, é a obra. Ou seja, tá perfeito. Olha a mulher habilitada. Não, eu tô longe dele, pai. Tá longe, não é assim, eu tô brincando. Ai, ai, eu tô com fome. Quero comer. Mas a gente vai lá no verso primeiro, né? É. O que que é o verso? Meu cursinho, pra quem não sabe, meu cursinho, Brasil, se tudo der certo, não será mais meu cursinho, né? Porque eu vou passar na faculdade. Aí, vocês vão acompanhar outra fase da minha vida. Imagina eu indo pra faculdade dirigindo, pai, que tal. O que que vai acontecer na terça-feira? Ai, calma, isso aí... Não conta ainda não? Isso aí eu conto já já, vamos deixar eles curiosos um pouco, né? Então tá bom. Porque, assim, é um negócio muito importante. Que eu tava doida, por isso que eu queria tanto passar na minha prova hoje, entendeu? Mas que eu não queria reprovar. Por conta disso. É, então tá, então daqui a pouquinho você conta. Tá bom? Fiquei ruim aqui, hein? Não, mas tá bom, vai dar certo. Ai, 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 ai. Será que nós estamos seguros aqui? Tenho certeza que estamos muito seguros. Gente, pra quem não conhece Brasília, Brasília é isso aqui, ó. É uma reta, mostra aí, pai. É quase tudo assim aqui. Então, aqui eu tenho que acelerar. É, ou não. Eu vou entrar direito mesmo. É, não, tá bem livre, bem de boa. Esse semáforo tá quebrado, é? É. Ele não está funcionando. Mas esse carro não vai mesmo. Tá bom, tô louco. É assim que funciona. O que que tem ali na frente? Fiscalização. O que que é isso aqui? Como é que chamam aqui em Brasília isso? Fiscalização, pardal. Pardal, é. Não, não chama assim em todo lugar, não? Não. Sério? Sério. Você não sabia? Não. É, é. Como é que o povo chama? Fiscalização, radar. Ah, é radar. É muito comum radar. É. Lá em São Paulo, acho que eles falam radar. Não, mas pardal é muito melhor. É. Falar pardal assim, é muito melhor. Você vai passar em frente à Polícia Federal, hein? Quer me parar? Pode me parar. Agora, pode me parar quem quiser, que eu mostro com todo orgulho minha carteirinha. A de tal, o pai da minha carteira. Ó, onde que ela tá aqui? Ó, a polícia aqui. Pai, eu vou reto aqui, é o que eu tenho que fazer? Ué, mas você não falou que sabe chegar no seu cursinho? Não, eu falei que eu não sei chegar no meu cursinho. Nossa Senhora, e agora? Ah, não tá na curva? Não, o problema é que eu vou ter que fazer essa tesourinha aí. Dois balões consecutivos. Aí, ó, eu venho aqui. Ah, eu nunca fiz uma tesourinha dessa, pai. Devagar. Tá, devagar. Vai devagarinho. Olha só. Será que ela sabe, gente? Meu Deus. Claro que eu sei, eu dou conta de tudo, sou eu, né? Por que que esse cara não vai? Espera, viu? Ó, dá pra ele ter ido. Não é, mas isso, agora você vai. Deu certo? Pra esquerda? Claro, pra entrar. Tá ruim aqui, hein? Depois desse eu vou. Isso aí. Mas viu, filha, quando você sai da tesourinha, sempre tem que dar seta, tá? Tá. E ó, cuidado, você só vai... Só se prepara pra sair quando o carro da frente tiver ido. Se não, você acha que ele foi e ele não foi, aí o que que acontece? Aí você bate. Você bate, né? Seta. Veja. Uai. Eita. O que que foi? Pisei no freio, sem querer. Fiquei nervosa. Me buzina, buzina. Pode buzinar. Adoro quando me buzina. Será que ela é estressada? Mas o povo não tem paciência nenhuma no trânsito. Aqui não tá escrito autoescola, não, né? Eu sei, pai, mas calma. É que o povo é alto, ele serve paciência. Não dá nem tempo da gente pensar nada. Mas você viu que ali, quando você sai... Deixa eu te dar uma dica. Quando você sai da tesourinha, você já dá seta, já fica esperta e não anda muito, porque senão depois você fica sem espaço pra entrar. É, então, isso que foi ruim. Entendeu? Eu percebi isso. Você teria que ter andado um pouquinho mais devagar, esperar a hora, e aí na hora que fosse certa, aí você pisava com tudo no acelerador pra você ir, entendeu? Eu dava com o pé no freio, né? Porque eu tava tendo de frear, porque não tava tendo espaço ali pra mim, eu não posso ficar no acelerador. É, entendeu? Então você vai devagarinho e depois acelera com tudo. Sim, eu vou entrar aqui à direita. Isso, você já pode ficar aqui. Tá. Aí, ó, a gente já entra aqui. Mas, ó, tá indo bem, situação real. Situação real. Agora, eu depois, vamos fazer um outro caminho, viu? Porque esse rococó que foi feito ali, não sei se eu faria isso, não. Mesmo com as obras que estão aí, talvez... Mas ele vai cair aqui, ó. Ah. É tudo isso pra cair aqui, né? Tudo isso pra cair aqui. Então tá bom, então tamo chegando. Tamo, agora tamo. Vamos lá, né, pessoal? Por enquanto, sobrevivemos. Desce, direita. Direita descendo. Continua na via. Bonitinha. Gente, aqui é a Asa Sul. Pra quem não... Asa Sul, né? Sim, senhora. Ah, tá. Asa Sul. Hoje tá tudo assim, fechado, porque é sábado, né? É, mais ou menos, né? Algumas ainda estão abertas. Outra. O que é o vasquinho? Você, você pode pegar a direita. A direita, pega a direita. Que eu acho que é mais seguro. Top. Aí, nesse caso, era melhor eu ir, né? Do que parar pro pedestre. Sim. Você vai parar quando ele já estiver na faixa. E, principalmente, se ele já sinalizou. Tá. O que foi isso? Alguma coisa no chão. Ó, você vai ter que pegar a esquerda. Vai ficando um pouquinho mais a esquerda. Ó, vai ter que parar aqui. Isso. Aí, você vai ficar a esquerda que você vai descer. A esquerda. Naquele balãozinho que tem ali na frente. Esse balãozinho aí tá top, hein? Tá tendo nessa quadra que tá engarrafado desse jeito. Filha, na hora do almoço, no sábado, aqui nessas entrequadras da Asa Sul, é... É trânsito. Não é igual o dia útil, mas é quase. Aqui foi... É mais tranquilo no domingo só. Aqui foi onde a gente veio naquela Cacau Show aqui, não foi? Acho que foi. Tá aparecendo. Vai, meu filho. Você não é... Cuidado. A polícia, a polícia... Mas tá tudo bem, né? Pode me parar. Gente, isso aqui, trânsitozinho um pouco parado, mas é pra ver se a motora realmente é motora. Tá? Nossa, mas tá ruim aqui. Tá tudo certo, motora. Vai de boa. Ó como tem uns lugarzinhos bonitos, como é aquele restaurante ali, né? É tão bonitinho. Vê? Vai ficando na sua, mais à esquerda. Depois ali você sabe o que vai acontecer, né? Vai ficar só com... Só uma faixa. Só uma faixa. Se precisar, espera alguém entrar. Ainda bem que me deixaram passar. É, então. Aí você vai. Pode ser que outras vezes seja o contrário. Você precisa dar a passagem. Sim. Eita. Aqui, assim, é do nada, do nada. Você tem que frear. Vai devagar. Você tá vendo que o trânsito tá lento? Vai devagar. E aqui você vai reto, tá? Pode ir reto. Reto. Vai continuar reto. Não, beleza. Agora liberou mais. Aqui, pessoal. Ela tá saindo do lado oeste pra ir pro lado leste da Asa Sul de Brasília. O que ele tá falando, nem eu sei. Nem eu sei. Pois é. Essa geração Waze, vou te falar, viu? Pra mim é tudo no Waze. O Waze me mostra tudo, me leva pra todos os cantos. Pra quê? Decorar. Essa geração, vou te falar. Só porque, tipo, você já quer decorar tudo. Presta atenção no trânsito, motora. Se você quer decorar tudo, beleza. Eu só jogo no meu Wazezinho e top. O que que eu faço? Aqui? Aqui? Tá na trânsito. Você pode pegar a esquerda. Balão, né? Isso. Tem alguma forma de pegar a esquerda sem ser no balão aqui? Tem. Só se for voando. Vamos ver se ela sabe fazer o balão. Mas é lógico. Fiz um milhão de balão. Mais devagar ou... Foi rápido mesmo. Sim. Só doida. Só doida. Um pouquinho. E aí, pessoal? Nossa, mas essa lesma na minha frente tá me irritando. Mas você vai encontrar isso direto. Já tá irritada. Contar um pouco assim. Ah, agora ele começou a andar. Agora ele já... Olha, o que que eu faço aqui? Você vai virar a direita ali na frente. Mas calma, espera. Precisa dar seta? Claro, né? Mas por quê? Só tem uma coisa pra falar. É, mas ali é um balão, entendeu? Vai ter que dar seta. É verdade. Tem que dar seta mesmo. Aí, aqui, essa... Eita, um buracão. Fugiu dele. Ó. Semáforo fechado. É isso, né? Tchau. Fechado ali, né? Vamos lá, bora. De perninha, né? É sua, claro. Você tá cruzando. Semáforo aberto pra você, fechado pro outro lado. Isso, dá seta. Ó, gente, aqui é outra via interessante de Brasília. Sim. Ó, sessenta. Sim, só sessenta. Sessenta cravada. Então tá bom. Ai, ai. Ó, você vai pegar, já fica depois à direita, porque você tem que pegar pro lago. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Aqui, né? Exatamente. O que é agora? Direita. É o reto direita. Hum? É. Exato. Direita, mulher. Não, mas tem que sinalizar aqui. Não, né? Não funciona. Vocês perceberam que ela é ansiosa, né? Não, é porque eu sou ansiosa, porque eu não sei o que fazer. Eu dependo de você me contar, entendeu? Vai devagar, vai devagar aqui. E você percebeu que você entrou num lugar que você tinha que ter olhado pra ver se vinha cá? Mas eu tava olhando. Você olhou? Olhei, eu tava olhando, tava falando com você, mas eu tava olhando. Porque tem alguns lugares que a sinalização horizontal não... Eita. Viu, filha? Ouve aqui. Tem alguns lugares que a sinalização horizontal não é tão boa. Então você vai devagar, entendeu? Pra você acessar aqui uma pista principal, nem sempre tá tudo 100% sinalizado. E em alguns lugares você nunca andou antes. Então, sempre na boa. Mas tu tá indo bem, tá indo bem. Aqui é aprendizado. 50? Conta que eu... É, só ali na frente que é 50. Você pode ir a 60 aqui e lá, depois você diminui pra 50. Aqui, ó. 41. Oh! Não gosto de ficar nessa faixa. Tem agonia dela, porque o povo fica entrando aqui, aí do nada entra. Gosto de ficar nessa. Pronto, agora, ó o lago ali, o lago Paranoá. Aqui o lago. O lago, né? Ai, ai, estamos quase, quase... Fizemos uma volta boa, né? Na cidade. Sim. Olha, e aí? Tá aprovada? Uai, eu quero que você me fale. Eu acho que você tá bem. Você tá fazendo caminhos novos, você tá dependendo do Waze. É isso aí. Pois é, você tá dependendo do Waze, mas com você, né? É o Pai Waze. É, bem isso. Bom, gente, mas então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram aí eu dirigindo um pouquinho logo no dia que eu tirei a carteira. Gente, tá sendo muito legal. Eu tô amando dirigir. E vocês vão acompanhar muito mais essa minha saga aí. Minha Kikinha. Minha motorista. Vocês vêm imaginar eu motorista, gente? Pois é. Agora eu sou motorista. Chiquiquinha. Ai, mamãe. Mas então é isso, gente. Ó. Não percam os próximos vídeos, porque tá vindo muito vídeo legal por aí. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Beijos.